O Atlético Paranaense estava a seis rodadas ali ó, na cola do Santos. Ontem o furacão finalmente assumiu a liderança isolada do campeonato. Lever culpe e tranquilo. Hélio dos Anjos, desesperado. Reflexo dos times que comandam. Um quer fugir da zona de rebaixamento, o Vitória. O outro quer a liderança do campeonato, o Atlético Paranaense. Se prepare para muita emoção. O pequeno Medilson sobe mais que todos os marcadores. Vitória 1 a 0. Milton Duó derruba Dagoberto. É o primeiro de muitos pênaltis que virão. O grandalhão Washington perde. Dagoberto é derrubado outra vez. Agora o artilheiro não vacila. 1 a 1. Tivemos essa nova oportunidade aí. Nessa eu não poderia perder de jeito nenhum. Leonardo Gaciba marca tudo dentro da área. Pênalti de Bruno Lança em Edilson. Que na cobrança, melhor para Diego. A partida é lá e cá. Fernandinho de cabeça vira para o Atlético. Obina deixa tudo igual de novo. 2 a 2. Juninho salva o Vitória duas vezes. Mas quando Felipe Saad agarra o Washington. Quarto pênalti do jogo. O goleiro pouco pode fazer. Atlético 3 a 2. 23º gol de Washington no campeonato. O Vitória não perde apenas mais uma partida. Perde também a cabeça. Reflexo de um time que continua na zona de rebaixamento. Não pode desmorecer. A gente sabe da importância.